Música 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 Mar fair Eize Música E de novo, olha pra você Magistrado Ninho, tá faltando um túnel, prepara um túnel Esse é o túnel do terceiro, e não é que o homem casou, vê Essa festa vai até amanhã de manhã Esse túnel tá bom demais, mas agora é a hora da grande roda Mas pra fazer a grande roda, vamos começar o passeio Esse caminho é novo, vamos lá terceiro E a chuva Já passou Mais tarde se animado Vamos animar esse casamento Olha a ponte caiu Ei, dois gols, a ponte caiu Cuidado pra não sair da ponte Ah, o alemão já consertou Olha a cobra Enganeceres, é mentira E lá vão preparando uma grande roda Olha, essa roda tá bonita Essa festa tá muito boa Olha o sorriso do meu As amas pro centro, os cavaleiros pra fora Cuidado pra não sair da ponte Cuidado pra não perder o par Segura a mão, meu querido Essa roda vai ficar mais bonita que o caracol Vai, Carol Essa roda do caracol Vai, Carol Eu só vou sair daqui amanhã de amanhã Essa é a roda, minha querida A roda do caracol A roda do caracol Vai, Carol A roda do caracol 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 Cláudio! Ajeite! Ajeite! Tchau, tchau, até o próximo! Parabéns, terceiro ano da manhã! Um aplauso para a Catrinha!